Carro desgovernado invade quintal de residência no bairro Mocinha Magalhães. Um homem ficou ferido. Segundo testemunhas, o motorista fugiu do local. Vê-se a reportagem. Edivaldo Souza, Rua Laranja, bairro Mocinha Magalhães, onde seria pouco provável que ocorresse um acidente de trânsito. Acaba de acontecer, inclusive com uma vítima. Nós vamos conversar com o Sr. Francisco Livramento. Sr. Francisco, como é que esse carro lhe pegou? Eu vim aqui e ele vinha voado. Só cortando a estrada. Me pegou bem aqui. Me jogou bem aqui. Nesse canto aqui. Em seguida perdeu o controle e invadiu o quintal. Entrou na mulher aí. Quantas pessoas estavam dentro do carro? Duas pessoas. O serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, acaba de chegar no local. A polícia de trânsito também se encontra aqui. E o veículo está ali. Vamos aqui, Jean. Olha só que ele arrancou essa cerca aqui, ó. Passou bem próximo ao hidômetro. E olha só aonde ele veio esbarrar. Deixa eu conversar aqui com o policial militar. Vocês já identificaram o motorista do veículo? Ainda não. O sargento Cacela tem mais informações. Eu vou fazer a notificação do veículo. Eu vou mesmo levar disso ao local, certo? E o carro vai ser conduzido até o pátio do Detran, porque ele está com o documento atrasado. E essa aqui é a sua casa? É a minha casa, meu amor. Não tirei uma criança aqui, não, na hora? Meu Deus que não. Foi uma sorte minha, porque minhas crianças não estavam aqui na frente, ó. Aí, eu puxando água com minha filha, porque a bomba não estava dentro do porno. Nós saímos daqui, porque temos o estaladeiro mais feio do mundo. Nós corremos pra cá. Quando nós chegamos, tá aí? Foi o que ele fez, ó. Aí ele não queria pagar nada. Queria só mesmo tirar o carrinho daqui e assinar um papel só com o nome dele aqui, sem você e sem ninguém. Ele deu o nome dele? Deu o nome. O nome dele? Falso. Tá aqui, notadinho, aqui nesse cadernozinho. Deu tudo falso, ó. Tudo o endereço, tudo falso. Tudo mentira. Ele deu. E não queria que a polícia viesse aqui, de jeito nenhum. Queria puxar o carro com a corda. Era o senhor que estava dirigindo? Era não. O que é que estava dirigindo? Era o rapaz do carro. Aí eu só vi, eu estava dormindo em casa. O carro recebeu, então? O carro, esse carro estava guardado, esperando o dono chegar. O dono está viajando, ele estava lá em casa, esperando o dono chegar. E aí ele pediu pra vir buscar a esposa dele. Aí eu, é, vai. Mas ele quem? Ele quem? O pai que causou o acidente. Ele é seu amigo, então? Pedreiro. Ele é seu amigo? É, ele trabalha, de vez em quando ele trabalha pra mim, quando eu tenho negociado isso. Aí, não tem problema. Aí ela, ninguém queria que a polícia chegasse. Não era isso. É que eu estava fazendo um acordo que ia responsabilizando pelos bens materiais causados. E como não houve vítima, eu achei... Não, houve uma vítima. O senhor não está atendendo uma vítima. Eu perguntei pra ele se ele queria ir ao hospital, ele disse que não. Perguntei pra ele se ele precisava de algum remédio, de algum cuidado, ele disse que não precisava. Ele queria só a bicicleta dele. Aí o rapaz que bateu, se responsável usou de entregar pra ele uma bicicleta nova. Por que que o rapaz foi embora? Por que que ele se evadiu? O bicicleta ia trazer a outra, eu acho. Já tinha sido acordado. Todos os dois estavam bêbados, só por isso. Porque ele não quis esperar. Só isso. Ele era habilitado? Ele é habilitado? Ele estava... É uma época. Não é habilitado. Não é habilitado e ele estava bêbado. A habilitação, não sei se concluiu. Vocês conseguiram identificar o motorista do carro? A identificação que a gente tem aqui é que o proprietário do veículo passou. Por enquanto é o que a gente tem, porque quando chegamos aqui o cidadão já tinha se evadido do local, deixando a vítima pra trás. Segundo o cidadão aqui, ele foi atrás de comprar uma bicicleta nova. Só as informações que a gente tem foi passada por ele. Uma bicicleta nova, nós estamos já quase seis horas da tarde de domingo, é complicado, né? Com certeza, bem complicado. Do bairro Mocinha Magalhães, Renita Cavalcante, para o Gazeta Alerta.